No dia 23 de janeiro, o ministro da Defesa da Argentina, Jorge Taiana, e o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, assinaram uma carta de intenções para promover negociações contratuais, entre o Exército Argentino e a IVECO visando a aquisição de 156 viaturas blindadas de transporte de pessoal, médio sobre rodas Guarani. Das 156 unidades, 120 serão para transporte de tropas, equipadas com o sistema de armas remotamente controladas Remax 4. 27 viaturas de combate de infantaria, equipadas com a torre UT30BR2, e 9 viaturas posto de comando. As torres serão fornecidas pela empresa brasileira Ares. Esta compra faz parte do programa VCBR do Exército Argentino, que prevê a produção de diversos de seus componentes, como os motores, na fábrica da IVECO na província de Córdoba, e representam um marco para os dois países. Em abril do ano passado, os argentinos voltaram a testar o Guarani, em solo argentino, por meio de uma viatura cedida pelo Exército Brasileiro, pertencente ao 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado. O que resta saber é como se dará o financiamento desta compra. Quais serão as garantias de crédito e valor total do negócio? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto